Pior que eu acho que aqui, que aqui, que lá é aqui, eu acho. Se tá ficando, vamos lá. É, aqui no teste eu já resolvi, resolvi, tá fazendo violência, agora não mais. Oi, tá me ouvindo? Múrgula, está privado aqui, ó. Mas a gente já tá transmitindo, né, se o pessoal de Açóis tiver a atenção, vai ser ótimo. Múrgula, tá aparecendo aqui, ó, tá me ouvindo? Se saiu, se saiu, se saiu, se saiu. Ó. 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 gente, boa noite, tá todo mundo me escutando se vocês estão conseguindo me escutar dá um ok no chat, faz um favor então gente, nossa primeira aula vai ser sobre complacência volume e capacidade de pulmonar vai ser com a professora Marta, que é professora de fisiologia e fisiopatologia e farmacologia da faculdade daqui de campus e da universidade de estácio de sá, é professora substituta na universidade do estado do Rio de Janeiro, que é a UERJ ela é biomédica, mestre e doutora em fisiopatologia clínica e experimental com ênfase em neurobiologia pela UERJ tem pós-doutorado no programa de neurociências da universidade federal fluminense, ela vai falar um pouquinho pra gente aqui e aí e aí e aí E aí Agora sim? Boa noite a todos. Bom, os probleminhas acontecem, né? Espero que não atrapalhem a concentração de vocês na nossa jornada. Primeiro, é um prazer estar aqui. Prazer também, de forma geral, já orientar a Liga de Fisiologia. E é ótimo ver quando vocês se juntam, né? Pra fazer eventos, pra ter iniciativas amplas que atendam outros propósitos, né? E não fiquem ali concentradas no período de vocês, na Liga de Vocês. Então, me sinto muito feliz com esse tipo de iniciativa. E também achei muito interessante o que vocês escolheram, né? Como tema, pra falar de cardio e de respiratório. E justamente também fiquei lisonjeada de ter sido convidada pra abordar esse tema de fisiologia respiratória. É uma aula que eu gosto muito de dar, sempre. Ainda fiquei um pouco receosa, né? Será que o pessoal quer me ouvir falar de fisiologia respiratória? Mas já é assim, né? Todo período. Mas as minhas sinalizaram que sim, que ia ser interessante. E acabou que tô aqui, né? Pra abrir o evento. Então, melhor impossível. Esther, já tá aparecendo o slide? Ou ainda não? Tá. Vou só esperar aqui. Que a gente já começa... Que a gente tem que falar. Ah, perfeito. Tá ótimo. Obrigada. Então, assim, essa atividade inicial, né? Essa atividade agora de abertura do nosso evento vai se concentrar mesmo na fisiologia, né? Eu acho que vai ser até interessante pra fazer aquela base pras próximas palestras que ainda virão, né? Então, alguns conceitos chaves que são importantes pra gente entender o restante de respiratório. E aí vão ser bons pra aqueles alunos que estão lá no início, né? Então, lá no primeiro período ainda não viram essa parte. Assim como os que já estão um pouco mais adiantados. E mais, às vezes, acabam esquecendo alguns conceitos. Então, assim, vamos tentar falar bem geral, né? Bem básico. Se vocês tiverem qualquer pergunta, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, pode mandar no chat que eu tô aqui de olho. Vamos lá? Então, essa palestra é sobre fisiologia respiratória. Como eu falei, vamos abordar complacência, volumes e capacidades pulmonares. A ideia é falar daquela mecânica pulmonar. Então, pra gente começar a nossa conversa, primeiro a gente tem que definir o conceito do que é respiração e o que é ventilação. Então, primeiro, pra gente falar em respiração, ela tá mais envolvida com aquela troca gasosa, né? Tá mais envolvida com o que acontece lá no alvéolo. Mas, aqui, no nosso objetivo dessa conversa, né? Que eu quero ter com vocês, a gente vai focar na ventilação. A gente vai estudar os processos mecânicos que são responsáveis pela ventilação. Então, como é que os nossos alvéolos, eles conseguem se encher, né? Se inflar e se desinflar. E isso vai ser importantíssimo pro processo de respiração também. Então, a ideia que muitas vezes a gente pensa, né? A gente compara o pulmão com uma bola dessas de ar, né? Uma bexiga. É só soprar que ela vai encher, né? Seria só, então, puxar o ar que o pulmão encheria. Na verdade, não é bem assim, né? Os mecanismos de ventilação são um pouquinho mais complexos do que simplesmente encher uma bola, né? Eles vão depender de um gradiente, né? Uma diferença de pressão. Claro que todos aqui são excelentes em física. E vão lembrar, né? Que o ar vai se comportar de uma forma muito característica. Ele vai tender a sair, né? De um compartimento de maior pressão. E se dirigir pra um compartimento de menor pressão. Essa é a dinâmica que a gente espera em relação ao ar, né? Ao gás. E aí, se a gente tem um compartimento com alguma substância, quando ele se expande, né? Quando a área é maior, a pressão, ela tende a cair. E aí, o contrário também é verdadeiro. Quando ele se comprime, essa pressão tende a subir. Então, essa é uma noção que vem lá da física, que vai ser importante pra gente entender essa mecânica da ventilação pulmonar. Certo? Então, a redução tende a aumentar a pressão. Assim como a expansão desse volume vai diminuir a pressão. Mas aonde eu quero chegar com isso? Bom, a gente vai aplicar essa ideia, né? Esses conceitos da física. Lá nas vias aéreas inferiores, mais especificamente, a nível do alvéolo. Então, a gente tá pensando lá na nossa unidade respiratória, com os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os alvéolos em si. E como é que vai ser esse processo de inflar e desinflar esses alvéolos. Alvéolos são estruturas importantíssimas. Eles são altamente vascularizados. E além também dos vasos, a gente vê a participação, apresenta-se importantíssima, dessas fibras elásticas. Então, essas fibras, elas vão fazer parte da estrutura do alvéolo, né? São formadas por elastino, elastina e por colágeno. E aí, quando os pulmões estão mais esvaziados, estão vazios, essas fibras, elas estão contraídas. Para o pulmão, para o alvéolo, né? E, consequentemente, para o pulmão se inflar, ele precisa vencer essa resistência que é exercida pelas fibras elásticas. E aí, também tem outra questão importante aqui, para a gente recordar nessa dinâmica de ventilação pulmonar, que são as pleuras. A gente tem, na verdade, duas pleuras, a pleurovisceral e a pleura parietal, essas membranas bem finas, bem delicadas, que vão cobrir os pulmões. A pleura visceral está lá, intimamente ligada, né? Cobrindo a estrutura do pulmão. E a gente tem a pleura parietal, que vai revestir essa superfície interna da parede torácica. A ideia é que, com a dinâmica de inflar e desinflar esses alvéolos, consequentemente, o pulmão, as pleuras deslizem uma sobre a outra, né? A gente vai ter ali, entre as pleuras, a chamada cavidade pleural. Cavidade dá aquela noção de que tem um vão, né? Na verdade, é um espaço muito pequeno, mínimo, entre essas duas membranas, que vai ser o espaço que vai conter o fluido pleural. Então, tem até uma analogia que é interessante, para a gente falar sobre as pleuras, que é esse modelo do pirulito e do balão de água, né? Se a gente tivesse ali como um pulmão, um pirulito, e a gente afundasse ele num balão de água, a gente teria a representação da estrutura da pleura, das pleuras e da cavidade pleural, ali recobrindo o pulmão. Sendo que aqui, a gente teria a cavidade, então, contendo o líquido pleural. Para cada pulmão, a gente tem lá as suas pleuras e as suas respectivas cavidades pleurais. Então, tem uma dinâmica aqui que é importantíssima. Falei para vocês já que as fibras elásticas vão tender a puxar para dentro. O que eu quero dizer com isso? As fibras elásticas vão fazer uma força, né? No sentido de manter o pulmão mais esvaziado, né? É mais vazio. Para ele se inflar, ele precisa vencer as fibras elásticas. Então, seria esse sentido, né? O pulmão está lá, ele está em repouso, e as fibras elásticas estão ali comprimindo, né? Estão fazendo com que ele permaneça mais esvaziado. Para que a gente tenha um equilíbrio, né? Não só as fibras elásticas vão atuar, mas a gente vai ter uma força oposta que vai ser da própria caixa torácica. A gente tem, então, as duas pleuras ali, e aí a gente tem que ter em mente que a pleura parietal, ela está ligada intimamente à caixa torácica, e essa é a força, né? É o sentido oposto ali das fibras elásticas que faz com que o pulmão permaneça distendido, né? Então, a gente tem, por um lado, fibras elásticas puxando, e puxando no sentido de esvaziar o pulmão, e do outro lado, a gente tem a pleura parietal aderida à caixa torácica fazendo a força oposta. E o que acontece? Puxa para um lado, puxa para o outro, pleura parietal para um lado, fibras elásticas para o outro, aí a gente poderia concluir. Então, as pleuras, elas vão se deslocar, né? Porque tem uma força para um lado, outra para o outro, e as pleuras não se descolam, fisiologicamente, né? Destacando-se aqui a fisiologia. Por que que não se descolam, né? Então, mesmo que a gente tenha essas forças opostas, as pleuras e a cavidade pleural, ela tem a chamada coesão, né? O líquido em si, ele é coesivo. É como quando a gente tem um vidro, né? Uma mesa de vidro e um outro pedaço, um outro objeto qualquer de vidro, ou uma carta, né? Um objeto mais fino, e ele acaba ali aderindo ao vidro, quando ele está molhado, né? A gente tem aquela dificuldade de tirar. Essa é a ideia da coesão. E aí ela vai ser fornecida pelo líquido pleural. Então, fisiologicamente, é importantíssimo que a gente tenha essa estrutura da pleura preservada, né? E esse líquido pleural, ou fluido pleural, ele tendo o papel de coesão, né? Mantendo as pleuras unidas, né? Fisiologicamente. Então, a pleura, no final, vai manter, vai ajudar a manter esse pulmão distendido. Por outro lado, as fibras elásticas, que ainda é manter o pulmão contraído, né? E a gente ainda tem aqui uma participação que é importantíssima, do sistema linfático. Imagina se a pleura, se o líquido pleural fosse produzido, e ele se acumulasse. Perderia toda a coesão, né? Então, a gente tem aqui a participação também do sistema linfático, que vai drenando, drenando constantemente, né? A pleura. Então, consegue drenar esse líquido pleural, consegue fazer com que a pressão ali, ela caia, né? Então, a gente consegue dizer que a pressão intrapleural, ela é negativa, né? Como se houvesse ali uma sucção entre a pleura parietal e a pleura visceral. Isso também vai ajudar que o pulmão se mantenha distendido. E a gente tem um problema, então, quando toda essa dinâmica e essa pressão na cavidade pleural, ela é perdida, né? Então, é o que a gente chama de pneumotórax, é o colapso pulmonar. No pulmão em repouso, a gente está lá com a pressão intrapleural negativa, como deve ser, e aí imagine que esse indivíduo, ele levou uma facada, e aí justamente ali, entre as costelas, e aí houve uma perfuração da pleura. Então, a partir do momento que perfurou a pleura, aqui no caso, a pleura parietal, né? Ela que está aderida à caixa torácica. Ela foi perfurada, ela perdeu ali a sua integridade, o ar pode entrar através daquele vão. E aí, quando o ar entra através daquele vão, a pressão, que antes era negativa, né? Porque a gente tinha aquela ideia da sucção, agora a pressão se iguala à pressão atmosférica. Então, ali há uma comunicação entre a cavidade e o ar daqui de fora. E aí, a partir do momento que essa pressão se iguala, lembra que eu falei de pressão lá no início, por conta da física? A gente tem toda uma alteração da dinâmica, do enchimento, né? Desse pulmão. E aí, o que vai acontecer é o chamado colabamento, né? Então, esse pulmão aqui, ele colapsou, ele colabou, ele encolheu. Toda a participação da pleura, no sentido de estender o pulmão, foi perdida. A gente ficou ali só com as fibras elásticas, fazendo essa contração. Contração não é a palavra mais exata, mas esse colapso, né? O colabamento. E aí, a gente pode verificar isso, né? Em exames de imagem. Então, aqui a gente consegue ver que onde houve, no pulmão que houve o acidente, a perfuração, ele fica aqui colabado, né? E esse espaço todo representa o ar que penetrou nessa cavidade. Certo? E aí, tem... Essa é só uma explicação da importância da pleura, mas tem toda uma dinâmica também que é importante para a mecânica pulmonar, né? Que é fundamental para a mecânica pulmonar, que tem relação com os músculos. Então, a gente já falou da pleura, já falou das fibras, mas tem os músculos da ventilação que vão ter uma dinâmica muito especial. Então, o principal músculo, vocês com certeza já sabem, é o diafragma. E o diafragma, ele é muito característico na sua estrutura. Então, o que acontece? Quando o diafragma, ele está relaxado, ele está assim, ó. O que a gente fala que é o formato de cúpula, né? Ele está assim. E aí, a partir do momento que ele se contrai, a gente pode dizer que ele se retifica. Então, ele se torna mais reto. Qual vai ser a consequência disso? A consequência da contração diafragmática? Bom, se a gente for olhar o volume da caixa torácica aqui na primeira imagem, comparar com o volume da caixa torácica na segunda, fica evidente essa diferença. Então, a contração do diafragma, ela consegue fazer uma expansão do volume da cavidade torácica. E se vocês lembrarem lá da física, vão saber aonde isso leva a gente, né? Aonde a pressão tem relação com isso. Tem um experimento, né? Que é bem bobinho, que acho que já tem muita gente que deve ter feito até na escola, que consegue demonstrar isso de forma muito lúdica. Então, é fazer lá com uma garrafa PET, um canudo, né? Um tubo, duas bolinhas aqui para representar os pulmões, e depois uma bola maior aqui na parte, na extremidade cortada, para representar o diafragma. Então, basicamente, a pessoa puxa ali o diafragma, que seria algo representativo da contração diafragmático, aumentar o volume da caixa torácica, no caso, é a cavidade da garrafa PET, e aí se percebe que há entrada de ar nessas bolinhas. Ou seja, o mesmo acontece lá nos pulmões. Quando a gente amplia o volume da cavidade torácica, há também um favorecimento do enchimento pulmonar. E quando a gente solta, esse ar, ele é expulso, né? Ele vai, então, sair ali dos pulmões, vai deixar os pulmões. Então, esse é o movimento da inspiração. A contração do diafragma faz com que ele se desloque em direção à cavidade abdominal, e isso gera mais espaço, né? Isso aumenta o diâmetro vertical da cavidade torácica. Então, esse é o movimento. A partir do momento que há contração, olha aqui, o pulmão tem mais espaço para se expandir, certo? Esse é o aumento do volume vertical promovido pela contração diafragmática. Só que isso daqui, a gente está pensando numa inspiração normal, né? A gente ainda tem outros movimentos também que são importantes. Mesmo na inspiração normal, quando a gente coloca a mão aqui nas costelas, né? A gente também consegue perceber que tem mais movimentos do que o movimento do diafragma. O que isso quer dizer? A gente tem, além do aumento vertical, né? A gente também tem o aumento desse volume que é para frente e para cima. Então, a gente consegue colocar a mão aqui nas costelas, mas também colocando a mão aqui no externo, a gente consegue perceber que a caixa torácica, ela também se amplia em outros sentidos, né? Esse movimento até das costelas, né? Essa ampliação é chamada de movimento da alça de balde. A gente consegue ver aqui no GIF, né? Então, essa expansão da caixa torácica aqui, tanto pelo diafragma, quanto pela expansão através do movimento das costelas, né? O movimento de alça de balde. Isso vai ser promovido pela musculatura intercostal externa. Além disso, quando a gente tem uma inspiração forçada, né? Quando a gente inspira de forma mais intensa, né? Do que o habitual, do que o movimento voluntário, a gente ainda vai ter a participação de toda uma musculatura acessória, né? O caso do externo-cleidomastóide, dos cerratas anteriores, dos escalenos, né? Então, a gente até consegue ver melhor, né? A satisfação desses músculos em pacientes que têm disfunções de ventilação, né? Principalmente do externo-cleidomastóide. Fica bem evidente aquele esforço, né? Para inspirar. E isso mostra para a gente alguma doença, né? Algum distúrbio respiratório. Então, o aumento do volume se dá tanto a nível vertical, né? Através do diafragma, quanto o volume anteroposterior, através da musculatura intercostal externa. E quando a gente expira, né? A expiração, a gente, de maneira geral, já caracteriza como um processo passivo. O que isso quer dizer? Bom, se o diafragma precisou se contrair para a gente ter a inspiração a partir do momento, né? Então, ele contraiu, ele retificou. A partir do momento que o diafragma se relaxa, ele volta àquele formato de cúpula, né? E isso é um movimento passivo, é o relaxamento do músculo, a gente tem um processo de expiração. Então, essa redução do volume da cavidade torácica vai fazer com que o ar seja expulso, né? Lembrando da questão da pressão, essa diminuição da cavidade torácica, desse volume, vai fazer com que a pressão ali no alvéolo, né? No pulmão, seja maior, né? Porque houve uma diminuição do volume e isso faz com que o ar deixe esse local, esse compartimento de alta pressão e se desloque para um compartimento de menor pressão, né? Para o ar atmosférico. E a gente, na expiração, ainda pode ter o processo forçado, né? Então, conscientemente, a gente faz uma expiração forçada. Isso vai depender de uma musculatura abdominal, principalmente do reto abdominal e também dos intercostais internos. Então, são também músculos que participam, aí no caso, da expiração forçada. Sempre lembrando que a expiração normal é um processo passivo, não tem contração muscular envolvida. Então, aqui, só para resumir o que eu acabei de falar, na expiração, no caso, a forçada, a gente tem contração da musculatura abdominal, a gente pode ter contração dos intercostais internos, né? Mas na forçada, na expiração normal, a gente não tem contração muscular e na inspiração, a gente tem um aumento do volume tanto vertical quanto ântero posterior, pela contração de afragmática e pela contração dos intercostais externos, certo? Tá marcado o que eu acabei de falar. Então, o aumento dessa caixa torácica, que é o que a gente tem com a contração de afragma, principalmente, ele altera a pressão pulmonar. Então, se a gente tem um aumento da caixa torácica, a pressão tende a se reduzir. Se a pressão se reduz, a ideia é que, então, o ar consiga fluir de um ambiente de maior pressão para um tipo de pressão reduzida. Então, é quando a gente consegue inspirar. A inspiração, ela acontece porque houve redução da pressão pulmonar, justamente porque houve a contração do diafragma, que ampliou esse volume. Tudo bem? E aí, tem um outro conceito aqui, que também a gente precisa refletir sobre. Complacência pulmonar. Será que todos os pulmões são capazes de se expandir normalmente? Será que o que vai limitar é o diafragma? Por que uma pessoa tem um distúrbio respiratório e a outra não tem? Se eu estou falando que a base de tudo é a musculatura. O que acontece é que existem particularidades nessa capacidade de inflar os pulmões. Como assim? Essas particularidades, elas podem ser expressas em termos de complacência pulmonar. então é complacência é o grau de variação do volume pulmonar para uma dada alteração de pressão. Então, ele reflete, esse conceito reflete a capacidade do pulmão se distender. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode ter a contração do diafragma, o aumento ali do volume da cavidade torácica, mas esse pulmão ele não consegue se inflar adequadamente. Ele não tem a complacência que é esperada. Não tem essa variação do volume de ar. Fisiologicamente, a gente tem níveis adequados de complacência que permitem a distensão do pulmão sem dificuldade. Agora, quando a gente reduz a complacência, essa variação vai ser menor. é quando a gente tem a dificuldade na inspiração. Só a gente comparar, uma comparação bem simples de se fazer, é com bola de aniversário. Então, pensa numa bola de aniversário normal, aquelas redondinhas normais. A gente, a gente aí, vocês, porque eu sou asmática e não tenho facilidade nenhuma. Mas pessoas fisiologicamente normais, no sistema respiratório, conseguem encher uma bola redonda, normal, sem problemas, sem dificuldade. Agora, quando a gente pega uma daquelas bolas de aniversário, que são compridinhas, que o pessoal faz, cachorrinho e tal, aquilo ali é muito mais difícil. Então, onde está a complacência? O que é mais complacente? Aquela bola redondinha, normal, ou aquela compridinha do cachorro? A gente vê que a redondinha, a normal, tem uma capacidade maior de se estender. Então, ela tem mais complacência. E se a gente for passar isso para o pulmão em si, quando a gente tem doenças, doenças restritivas, por exemplo, que a gente tem fibrose desses tecidos, a gente também, tecido pulmonar, a gente também vai ter essa dificuldade na expansão, na distensão dos pulmões. Então, aí são doenças que vão ser caracterizadas por baixa complacência, redução de complacência, ela vai impactar diretamente na inspiração, vai trazer dificuldades de inspiração. Certo? Então, por mais que haja ali aquela alteração do volume da caixa torácica, o pulmão em si não tem essa capacidade de distensão normal, esperada, fisiológica. e tem um outro conceito que também é interessante para a gente que é a elastância. Então, pode ser até que aquele pulmão consiga se encher normalmente, só que esse estiramento do pulmão não garante que ele vai retornar ao volume de repouso. E isso tem a ver com elastância. Elastância reflete a capacidade do pulmão de voltar à posição de repouso. Quando a gente pensa naquela analogia de um short de elástico que a gente veste, vê que ele cede, mas depois ele não volta, o mesmo pode acontecer com os pulmões. Eles terem dificuldade de retornar quando a gente tem condições de baixa elastância. E também quando a gente compara, por exemplo, esse short que não volta, esse elástico que não volta, com enfisema. Enfisema é uma condição que é caracterizada por destruição da elastina, das fibras. E aí, com isso, muitas vezes a gente consegue observar alta complacência mais baixa elastância. Então, essa redução da elastância também vai acarretar dificuldades respiratórias, só que dificuldades envolvendo essa volta do pulmão para a posição de repouso, envolvendo a expiração. Tem ainda outros fatores que vão influenciar na complacência, e um é bastante relevante, que é a questão não só das fibras elásticas, mas da tensão superficial lá nos alvéolos. Então, a gente tem a atuação dos surfactantes, e eles são produzidos pelos pneumócitos do tipo 2, e aí eles vão diminuir essa tensão superficial que é observada no alvéolo. Tem um outro fator também, que é o próprio tamanho do alvéolo, quanto menor, maior tensão superficial. Isso gera uma dificuldade, que eu acabei de falar, isso gera uma dificuldade justamente quando a gente foca nos prematuros. Por quê? Os surfactantes começam a ser produzidos lá no final da gestação. E aí, quando esse neonato ele nasce ainda prematuro, ele ainda não tem todos os surfactantes necessários. E aí, a gente pode comparar o pulmão normal, os alvéolos normais, com um pulmão com insuficiência de surfactante. E aí, isso vai caracterizar uma baixa complacência pulmonar desses prematuros. é possível fazer o tratamento, é possível administrar os surfactantes diretamente, é possível também administrar medicamentos que acelerem essa maturação dos pulmões, o corticoide diretamente para a mãe, inclusive, e isso já contribui muito para evitar a chamada síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Certo? Só falando também, como pediram para mencionar, os volumes e capacidades pulmonares. Todas essas doenças respiratórias, elas podem ser investigadas através de testes que são bastante simples, testes de espirometria, o racional dele é que o indivíduo vai soprar num bocal e aí um cilindro, isso aí foi no início de tudo, um cilindro, ele se desloca para cima e para baixo de acordo com o volume que entrou ali naquele sistema e aí tem como a gente registrar esse deslocamento. Então, se a pessoa conseguiu soprar com força, essa agulhinha vai lá no alto e se ela não soprou com tanta força assim, ela vai lá embaixo. Claro que hoje a gente tem métodos computadorizados para isso, mas lá na época que eu aprendi era mais ou menos assim na aula prática. Então, esse estudo da ventilação que vai registrar os volumes pulmonares. Então, volumes importantíssimos para vocês saberem. um é o volume corrente, esse daqui que a gente está inspirando e expirando normalmente sem nada forçado, sem nada máximo. Esse volume que está variando aqui, inspirando e expirando. Só que a gente tem volume de reserva, então a qualquer momento a gente pode expirar um volume extra. Esse é o nosso volume de reserva expiratório. ou ainda a gente pode inspirar um volume extra quando a gente quer. Volume de reserva inspiratório. A gente também pode calcular lá através da espirometria o volume inspiratório forçado e o volume expiratório forçado. Então, a pessoa vem fazendo aqui inspiração, inspiração normal e daí você pede. Agora, inspire o máximo que você puder e ela vai lá no alto. Pode expirar normalmente. Ou então você pede para ela expirar o máximo que ela puder. Então, aqui a gente tem volume inspiratório forçado e aqui a gente tem volume expiratório forçado. Ah, quando você pede para a pessoa expirar tudo o que ela puder, o máximo, o que vai acontecer? O pulmão vai ficar vazio, vai ficar zerado? Não, a gente ainda tem um volume residual. Os pulmões, mesmo depois de você forçar ao máximo a sua expiração, ainda vão ter esse volume residual, cerca de um litro ali de ar, que vai permanecer para o pulmão não se colabar completamente. E ainda por cima tem o chamado volume morto. Quando a gente está inspirando e expirando, sempre vai ter um volume de ar que não consegue chegar no pulmão, que fica pelo caminho. Então, de tudo que a gente inspirou, ainda tem toda uma passagem, através das vezes aéreas superiores, que não vai chegar ao pulmão e ou, que não vai ser ventilado. Então, esse também é um volume que a gente tem que considerar que não vai estar calculado lá na espirometria. E aí tem as capacidades. Quando a gente conhece os volumes, a gente consegue calcular as capacidades. Um é a capacidade inspiratória. Então, olha lá a definição, fácil. O volume máximo que pode ser inspirado após uma expiração normal. Então, ele tem a ver aqui com o nosso volume inspiratório forçado. Ele é a soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratório. E a gente ainda pode fazer também a capacidade residual funcional. O que é isso? O volume de ar que permanece nos pulmões depois de uma expiração normal. Então, você acabou de fazer uma expiração normal. Quanto que ainda tem? Tem o seu volume de reserva, acabei de jogar aqui o meu para fora e ainda tem aquele volume que ficou lá, o volume residual. Por que a gente precisa saber disso? Porque dependendo da doença respiratória, essas capacidades, esses volumes, eles estão alterados e aí isso vai sinalizar para a gente que é uma determinada doença e não outra ou vai confirmar algumas suspeitas. A gente ainda tem a capacidade vital ou a capacidade vital forçada. ela é volume máximo que pode ser expelido após encher os pulmões até o máximo e então inspirar ao máximo. Então, você pediu isso daqui, pediu para a pessoa fazer uma inspiração forçada, máxima e depois para ela inspirar tudo. Então, desde o ponto máximo para cima até o mínimo que está aqui embaixo. Então, que é o máximo da inspiração. A gente tem aqui a capacidade vital. e por final, a gente tem a capacidade pulmonar total. Então, soma todas as capacidades, todos os volumes aqui, incluindo o volume residual, a gente consegue chegar no volume máximo que os pulmões podem ser expandidos. Então, é mais ou menos isso, né? O desenho do experimento, do teste, do diagnóstico, quando a gente pede para a pessoa inspirar e expirar normalmente. O volume corrente está aqui. a partir do momento que a gente pede uma inspiração forçada, é esse o desenho. Quando a gente pede uma inspiração forçada, é assim que o gráfico fica. E aí, tem o estabelecimento dos volumes, né? E a gente pode estudar melhor. Volume corrente, volume expiratório forçado, volume expiratório forçado e o volume residual. Essa é a capacidade vital, não forçada, e a capacidade residual funcional. E aí, só falando, rapidamente, de um fator que influencia no diagnóstico de algumas doenças, é essa razão do volume expiratório forçado pela capacidade vital. Então, a gente aqui faz ao longo do tempo o volume expiratório forçado e pega o primeiro segundo. Então, quanto aquela pessoa conseguiu expirar de forma forçada em um segundo. e a gente pega esse valor e divide pela capacidade vital. E o que acontece? Aqui um exemplo do que seria o normal. 5.3 de capacidade vital forçada e um volume expiratório forçado de 4.4. Vocês já pegaram o calculador aí para fazer? Já viram que esse cálculo vai dar um valor de 4, vou até fazer junto, 4.4 dividido por 5.3 deu ali 0,83. Deu maior do que 80%. Isso é considerado fisiológico. Agora, quando a gente tem doenças como as doenças obstrutivas, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, olha só o que acontece. A gente tem um volume residual que é muito maior do que o esperado. E a gente tem aqui no final uma capacidade pulmonar total também grande. E esse volume expiratório forçado aqui é que eu queria que vocês prestassem atenção. Olha como ele é menor do que o normal. Então, isso vai influenciar diretamente na razão entre o volume expiratório forçado e a capacidade vital. Então, quando a gente pega aqui um indivíduo normal, o gráfico dele aparece assim, quando a gente pega um indivíduo que tem uma doença obstrutiva, a expiração dele ela está impactada. Então, esse volume expiratório forçado aqui em um segundo ele é reduzido. Sendo que a capacidade vital ela é igual ou muito similar a de um indivíduo normal. Então, o que acontece? Quando a gente pega lá o volume expiratório forçado dele e divide pela capacidade vital, a gente observa um percentual, aqui nesse caso foi 31%, que é menor, bem menor aqui nesse caso, nesse exemplo, do que o 80% esperado para o fisiológico. Então, aí a gente caracteriza o diagnóstico de doenças obstrutivas. E, por outro lado, a gente também tem as doenças que são restritivas. Olha lá essa restrição aparecendo no gráfico. Então, todos esses volumes aqui, primeiro, volume expiratório forçado, olha como é que ele está reduzido. o volume expiratório forçado acaba reduzindo também. Mas, o principal impacto aqui é no volume inspiratório forçado. Então, quando a gente olha, aí tem aquela condição. Se a pessoa não consegue inspirar adequadamente, como é que ela vai expirar se ela não conseguiu inspirar tudo o que ela podia? Então, o gráfico dela é muito mais achatado do que esse daqui que é mais amplo. E aí, ela pode ter um impacto no VF1, no volume expiratório forçado em um segundo? Pode. Não tanto quanto na obstrutiva. Mas, o grande problema é que a capacidade vital dela está reduzida. Aquele volume total ali, ele está muito menor. E aí, quando a gente vai fazer essa razão, olha lá, 2,5 de VF1 dividido por 3,2 de capacidade vital, deu 78%, 78% está muito próximo de 80%. Então, a gente consegue ver que ali o problema não é primariamente da expiração. Ali, numa doença restritiva, o principal impacto é sobre a inspiração e isso também vai acabar impactando na capacidade vital como um todo. Então, a inspiração pode estar reduzida e a capacidade vital, ela também está reduzida. E aí, quando se faz essa razão, a gente vai ter uma porcentagem de perto, né, desses 80%, bem diferente das doenças obstrutivas. Pessoal, é isso. Só tem aqui um resumo dessas principais ideias e obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, a gente tem um tempinho, alguns minutinhos aí para debater. Marta, eu não sei se você está conseguindo me ouvir, tá? Agora eu estou. Depois daquela complicaçãozinha no início, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha, muito obrigada, de verdade. Eu acredito, a gente só está vendo um logismo aqui nos comentários. A galera, por enquanto, não mudou nenhuma dúvida, mas qualquer coisa, a gente tem seu número, né? Quem não tiver, pode, tiver vergonha, alguma coisa, pode mandar no privado aqui também, a gente manda pergunta para ela. Mas é isso, a gente só tem a agradecer e você é maravilhosa. Obrigada pelo carinho, pelo carinho. É, o pessoal está gostando bastante, graças a Deus. Eu vou então chamar o doutor Marcelo, que já está presente aqui, você está conseguindo me escutar? Opa, opa, vocês estão me escutando? Ah, tá, tá perfeito. Tudo bem, tudo bem. Um prazer, doutor Marcelo, um grande prazer estar com o senhor aqui hoje com a gente. Você me recebeu. A doutora Marta acabou de dar a aula dela e a hora que o senhor sentir a vontade pode começar, a aula vai ser sobre câncer de pulmão e a importância do conhecimento anatômico. Tá ok, um queixo só. Valeu, gente. Valeu, gente. Vou falar pra vocês. Obrigada. Vocês estão vendo aqui agora? Tudo bem? Foi. Acho que agora foi. Tá, agora como é que eu faço pra passar aqui? Tá passando agora? Tá passando agora? Tá sim. Pronto. Pronto. Então, assim, primeiro, muito obrigado pelo convite. a somação barca das subjetórias históricas. Eu tô ouvindo que tá recebendo tô ouvindo a minha própria fala. Tô ouvindo a minha própria fala aqui. Tem uma abazinha logo em cima que tá assim, é... desativar eco. Vê se aparece pro senhor. Não tô vendo. Não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Tem três pontinhos, um embaixo do outro. Aí aparece o som. Ele tava atuando. Ele tava atuando. Ele tava atuando. Ele tava atuando. Não. Não. Deixa eu ver se eu desligando o meu microfone te ajuda. Opa. Tá ouvindo agora? Ah, pronto. É. Então era isso. Tá, vamos voltar aqui. Então, o... Então, voltando, né, tudo. Meu nome é Marcelo Pato, sou cirurgião de tórax, é... Trabalho no Hospital das Clínicas, trabalho no Hospital Português, no Arxia de Maltês. Então, a gente trabalha bastante com câncer e o pessoal pediu pra conversar um pouco com vocês a respeito do câncer de pulmão e a importância da anatomia, né, no tratamento do câncer de pulmão. Então, basicamente, eu fiz uma revisãozinha histórica falando um pouquinho da especialidade de entubação, de sob a via aérea e essas coisas, né, só pra dar um contexto. A cirurgia torácica, né, a cirurgia torácica é uma especialidade nova, né, que ela se ocupa do tratamento das patologias pulmonares e torácicas passíveis de abordagem cirúrgica, à exceção das que acometem o coração em grandes vasos, né. Antigamente, há pouco tempo, antigamente, nem tão antigamente assim, na verdade, há pouco tempo atrás, a cirurgia torácica era em conjunto com a cirurgia cardíaca, né, era cardiotorácica, na verdade, e na segunda metade, no final do século passado, se separou, né, as especialidades e ficou a cirurgia cardíaca, a cirurgia torácica, cada um no seu quadrado. Ela firmou-se no Brasil, né, como especialidade autônoma só em 1970, né, na década entre 70 e 80, e só foi criada um grupo, realmente nacional de cirurgia torácica, como um departamento da pneumologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, lá no final da década de 90, e só, né, nas últimas décadas aí que foi surgir a sociedade brasileira de cirurgia torácica de verdade, né. Então, uma especialidade bem nova. Falando um pouquinho do manejo de via aérea, né, então, a revisão histórica ali de via aérea, antigamente não se tinha intubação orotraqueal, tá, diferente do que todo mundo pensa, que a intubação orotraqueal é mais fácil de fazer, deve ter sido criada antes da traqueostomia, na verdade não foi assim, a traqueostomia é muito mais antiga, né, já tem descrição de traqueostomia desde as tábuas egípcias, lá por volta de 3.600 anos antes de Cristo, e lá em 124 ou 140 antes de Cristo foi descrita, né, mais ou menos nessa época, a primeira traqueostomia, a descrição efetiva da traqueostomia, né, só em 1788 e 1806 tem esses dois relatos de intubações orotraqueais para ressuscitação, basicamente, eram pacientes que estavam em prisão de reanimação cardio-respiratória, e aí foi feita a intubação, essas primeiras vezes, e só em 1878, 78, 80, não tenho exatamente a data, mas mais ou menos entre esses dois anos aí, foi descrita a primeira intubação orotraqueal para procedimentos médicos, né, mas só lá na década de 60 do século passado é que se difundiu de verdade para procedimentos anestésicos e cirúrgicos, então até meados das décadas de 50, 60 ali, você não tinha intubação orotraqueal nem para cirurgia, né, até as anestesias que aconteciam era anestesia com ETA e paciente de ventilação espontânea, né, o primeiro balonete descrito foi criado lá em 1907, que era um balonete de alta pressão, né, com pequeno volume, um balão de... um balão de... Doutor, desculpa interromper, o senhor está compartilhando alguma tela porque parou de transmitir para a gente. Parou? Parou? Foi aí agora? Foi aí agora? Foi. Tá. Tá. Então, esse balonete aqui, né, que eu estava falando agora, que é o balonete de alta pressão, um balonete de borracha com pouco volume, você tem que aumentar bastante a pressão dele para você conseguir obstruir a via aérea inferior, então, o nível de... o índice de complicação com esse balão era muito alto. E aí foi criado depois só o balonete, o balonete que você conhece hoje, né, que são os balões de alta pressão. Então, a intubação orotraqueal é uma coisa que não é tão antiga quanto todo mundo pensa, né, antigamente era tudo feito com traqueostomia, inclusive. Mas isso é basicamente curiosidade. Vamos agora... Aqui são os tubos que a gente usa hoje para cirurgia, tá? Esse aqui é intubação seletiva, basicamente, né, você consegue seletivar um pulmão para ventilar só aquele lado. Na cirurgia torácica para você conseguir operar você não tem a capacidade que a laparoscopia, por exemplo, no abdômen tem de você usar gás e distender a parede abdominal. A parede torácica é feita de osso, então você não consegue distender. O que você faz é basicamente colabar o pulmão que está lá dentro e aí você ganha o espaço para trabalhar. A vantagem disso é que você não precisa usar o gás, então você consegue abrir o paciente um pouquinho mais, fazer a incisão um pouquinho maior e utilizar materiais mais rígidos, né, mais eficientes do que na laparoscopia, por exemplo. mas a desvantagem é que você tem menos mobilidade do que quando você está usando o gás, né. Mas para você conseguir fazer esse colabamento do pulmão você precisa de uma intubação seletiva, né, que é feita com esses dois tubos. O tubo da esquerda aqui é o tubo que é chamado Robert Shaw, que é o mais novo, é o mais moderno que a gente costuma usar nos hospitais hoje. E esse tubo da direita é um tubo feito de borracha realmente, realmente reutilizável inclusive, que é chamado de Carlin's, né, que ele tem esse gancho aqui no final dele, se vocês forem ver, tem um ganchinho ali que ele encaixa na carina primária, na carina principal, e ele trava ali fazendo uma ventilação específica para um dos lados, né. Então, você está ventilando pelo balão, pela via traqueal, você ventila só o pão direito, quando você está ventilando pela via bronquial, você ventila o pão esquerdo apenas, né. Então, isso possibilita a cirurgia acontecer. E a cirurgia por vídeo, principalmente, precisa desse tipo de intubação. Estão falando um pouquinho da epidemiologia do câncer pulmão. São 1,7 milhões de mortes por ano no mundo. Isso representa cerca de 13% de mortes por ano. E o câncer pulmão representa 13% de todos os diagnósticos de novos câncer no mundo inteiro. Então, é bem prevalente o câncer de pulmão, né. O problema é que a maioria desses pacientes a gente vai pegar numa fase mais tardia da doença, numa fase que você já tem um avanço de doença que não permite mais um tratamento de cura. Então, cerca de 70% dos pacientes, hoje em dia, a gente ainda pega em fase já tardia que você não consegue mais tratar, de forma curativa. Você vai ter tratamento, mas não é uma coisa agressiva a ponto de você pensar em cura. A maior causa de morte por câncer no mundo é o câncer de pulmão e a taxa de sobrevisa em cinco anos no Brasil é de cerca de 18% no geral, considerando esses 70% que são, que entram para um tratamento mais de paliação. No mundo, essa taxa varia em torno de 10% a 20%, então o Brasil inclusive está muito bem colocado em 18%, próximo da faixa superior. Então, a gente trata direitinho aqui, trata bem o câncer de pulmão aqui no Brasil. Como fatores de risco do câncer de pulmão, aquilo que a gente já conhece, então o tabagismo é o principal do fator de risco, mas existem outros também substâncias que fazem, que aumentam o risco de câncer de pulmão, como, por exemplo, radônio, asbesto, acênio e outras substâncias, poluição, poluição que a gente vive aqui também, deficiência ou excesso de vitamina A também. O radônio é interessante, na verdade, que a gente tem uma mina aqui perto de Caetité que tem bastante radônio, então você tem uma incidência, inclusive aqui na Bahia, um pouco mais elevada nessa região ali onde tem a mina. Como é que era o câncer de pulmão antigamente? Antes você, até eu estava na faculdade ainda, você falava de câncer de pulmão como carcinoma de pulmão não de pequenas células, carcinoma de pequenas células e o tumor carcinóide, ponto. Era isso aí, você pegava os laudos de patologia, só vinha isso aí e não precisava de mais informação do que isso, por quê? Porque o tratamento era sempre o mesmo, ou ia para cirurgia ou não ia, ia para a quimioterapia e a quimioterapia para o carcinoma de não pequenas células era exatamente a mesma para todos eles e você não variava, então você não precisava mais informação. De lá para cá, em pouco tempo, nos últimos anos aí evoluiu muito o tratamento do câncer de pulmão, quimioterápico principalmente e cirúrgico também, mas principalmente o quimioterápico teve uma evolução absurda, hoje você já tem uma descrição um pouco maior, então hoje você classifica tumores neuroendócrinos que aí você engloba o carcinóide típico, atípico, de pequenas células também entra com um tumor neuroendócrino e o de grandes células também é tumor neuroendócrino, já tem quatro tumores neuroendócrino, o adenocacinoma você tem inúmeros de padrões, então você tem padrão lepídico, padrão acinar, você tem um bocado de padrão de tipo diferente de adenocacinoma e dentro disso ainda você tem dezenas de mutações diferentes que podem variar entre elas também e produzir centenas de tipos diferentes de mutações e de padrões específicos de adenocacinoma e hoje você já tem quimioterapia, já tem tratamentos que são específicos para mutações específicas, então você precisa de muito mais informação hoje e o tratamento está muito mais guiado, muito mais efetivo por conta disso também a mortalidade então também tende a cair bastante e nos epidermodes você não tem tanta variação de padrão histológico mas em termos de mutação você também tem dezenas de mutações diferentes que podem variar em relação à histologia à fisiopatologia do tumor aqui tem um gráficozinho que eu coloquei mostrando a evolução disso aí ao longo do tempo principalmente do carcinoma de pulmão não pequenas células era uma doença única antigamente passou a ter ser chamado de escamoso e adeno escamoso você ainda tem outros tipos por exemplo o escamoso adeno carcinoma e o adeno escamoso que era o terceiro tipo que passou a ser chamado de bronquioloveolar hoje é o padrão lepídico já evoluiu mais ainda e agora mais isso aqui esses gráficos que ainda tem aqui de adeno carcinoma e de carcinoma e de termoide já estão desatualizados inclusive também tem muito mais mutações já que já foram descobertas então a gente tem uma quantidade muito grande de tratamento para oferecer e na verdade várias dessas mutações ainda nem tem tratamento mas vamos aqui agora vamos falar um pouquinho mais daquele câncer pulmão mas tentar focar um pouco mais em relação à cirurgia que é o que interessa aqui para vocês quando vocês querem falar mais de anatomia então é basicamente cirurgia como é que é feito o tratamento do câncer de pulmão isso vai variar bastante existe uma não é uma birra não é uma guerra em relação às especialidades mas você tem de hoje a variar bastante você tem múltiplas opiniões para o mesmo paciente de tratamento muitas opções de tratamento então entre cirurgia quimioterapia radioterapia o que vai definir o tipo de tratamento depende basicamente do estadiamento do paciente como é que funciona você vai estadiar o paciente e a depender daquele estágio dele vai vir um tipo de linha de raciocínio o estadio 4 que é o estadio mais avançado você não tem muita dúvida que o tratamento é basicamente com quimioterapia paliativa alguns casos a depender do tipo de de mutação drive que você tem ali naquele naquele paciente você pode usar imunoterapia ou alguma outra droga nesse sentido mais guiada mas é basicamente com medicação o estágio 3B já é um estágio um pouco mais avançado mas ainda não metastático você pode ele é basicamente localmente avançado você pode ter alguma doença ali linfonodos loco regional avançado então você pode abrir mão da radioterapia com um comitante ali com quimioterapia para tentar dar um tratamento mais específico que vai aumentar ainda mais a sobrevida do paciente e ainda tem uma chancezinha pequena de cura mas ainda tem o estágio 3A é uma guerra de foice entre o cirurgião o radioterapeuta e o e o oncologista você tem muita discussão hoje em dia sobre o 3A se deve ser feita a cirurgia com radioterapia e quimioterapia adjuvante só ou seja depois da cirurgia você tem espaço para neodjuvância ou seja você testar os linfonodos eles sendo negativos eles sendo positivos você fazer uma quimioterapia antes da cirurgia para ver se você teve resposta e só aí você operar e depois fazer a radioterapia e você tem aquela linha que defende hoje é o hoje é o grupo que está mais na frente que tem um pouco mais de dado a favor em relação a isso mas ainda assim é muito controverso você fazer quimio e radioterapia concomitante nesse estágio específico a cirurgia tem um papel muito mais importante muito mais impactante na verdade no estágio clínico 2 e 1 no estágio clínico 2 você vai fazer a cirurgia mas você tem uma indicação já de quimioterapia muito mais relevante muito mais direta então é basicamente um tratamento bimodal entre cirurgia e quimioterapia no estágio 1 é o estágio muito menos muito mais inicial e você tem a cirurgia como o tratamento de escolha mais importante nesse sentido a quimioterapia existem algumas indicações de quimioterapia nesse estágio mas são coisas específicas e que não é rotina a maioria desse paciente vai acabar não recebendo quimioterapia a cirurgia sozinha é suficiente com a chance de cura muito alta existe ainda nesse estágio na verdade eu acabei nem colocando mas existe um discurso muito grande com a radioterapia que hoje tem se colocado como uma das formas de tratamento curativo para o câncer de pulmão inicial esse é um debate muito grande você vai para os congressos hoje em dia você tem debates extremamente acalorados entre radioterapeutas e cirurgiões e a literatura ainda não é conclusiva mas assim o que fala contra você fazer radioterapia é que você não está tirando a área de lesão então você vai queimar basicamente a área da lesão e você não tem como comprovar se naquela cicatriz que vai ficar ali que vai ficar uma imagem cicatricial você não tem como comprovar se tem doença ativa ali ou não então isso é um ponto que fala bastante a favor da cirurgia em você tirar aquela região que você garante realmente que não tem nada que não ficou ali naquela posição da lesão então vamos para a anatomia cirurgia sem anatomia não existe uma das coisas principais para qualquer cirurgião é você conhecer a anatomia daquela região que você vai operar então como é que funciona o pulmão ele é dividido ele é subdividido o pulmão direito tem três lobos o pulmão esquerdo tem dois lobos a língula no pulmão esquerdo corresponde ao lobo médio do pulmão direito ele acaba sendo menor um pouquinho pelo desvio do mediastino do coração para aquele lado o pulmão direito é um pouquinho maior do que o esquerdo e acaba tendo três lobos e o esquerdo dois mas dentro desses lobos você tem as subdivisões você tem os segmentos pulmonares que são basicamente guiados pelos brônquios que ali chegam então do lado direito você vai ter o lobo superior médio e inferior no lobo médio você vai ter segmento lateral e medial no superior você vai ter três segmentos que é o apical o anterior e o posterior e no inferior você vai ter basicamente dois segmentos principais que é o segmento superior do lobo inferior e a pirâmide basal que é composta com mais três subsegmentos essa segmentação é importante você saber porque hoje em dia cada vez mais você está tendendo a fazer cirurgias com menores ressecções com ressecções um pouco menor tentar preservar a parênquima pulmonar nas ressecções você tem paciente hoje que está fazendo múltiplos câncer cânceres cânceres sincrônicos às vezes sequenciais e você acaba tendo que fazer várias ressecções nesse paciente então quanto menos pulmão você puder tirar para resolver aquele câncer da primeira vez você vai ter mais reserva para resolver um segundo um terceiro um quarto câncer que apareça e o pulmão não regenera então você tem que realmente tirar o mínimo de pulmão possível quando possível quando o paciente tiver um tumor que permita aquilo então a segmentação pulmonar anatomia do pulmão ali é baseada o segmento baseada na chegada dos brônquios naquela região e aí falando mais ou menos aqui da relação você tem a vascularização também pulmonar a veia pulmonar que sai artéria pulmonar que sai com o tronco da artéria e vai seguindo a divisão brônquica então para cada segmento desse brônquio que você tem você vai ter também uma artéria relacionada essa anatomia arterial do pulmão ela em algumas regiões é bem variável então é importante você não só saber o que está descrito no livro mas saber as variações anatômicas pertinentes para aquela região para vocês terem uma noção por exemplo o lobo superior esquerdo ele pode variar de duas três até seis sete artérias para o mesmo lobo então você tem que saber que pode ter uma artéria a mais naquela região você pode ter ligado seis artérias lá do lobo superior e ainda ter mais uma e se você não está sabendo que pode ter você pode acabar arrancando tendo uma lesão vascular mais grave por estar inadvertido ali naquela dissecando uma área que você acha que você ligou tudo e na verdade não ligou então as variações anatômicas principalmente as vasculares dentro do pulmão são bem significativas então tem que ficar bem ligado em relação a isso e ele segue a segmentação brônquica a veia também segue apesar dela estar meio separada do apesar dela estar meio separada das artérias não nessa abordagem muitas vezes você pode ter que abordar por exemplo a artéria por trás e a veia pela frente do pulmão então tudo isso você tem que calcular na hora da cirurgia mas todo segmento tem seu brônquio sua artéria e sua veia isso tem que estar bem ligado sendo que alguns segmentos podem ter mais de uma artéria principalmente ou mais de uma veia e você tem que estar sabendo disso aí para não causar problema e aqui do lado você tem a unidade funcional do pulmão que é basicamente o alvéolo o alvéolo ali você tem aquela rede capilar que tem a artéria e a veia e esse verdinho aí também que é os vasos linfáticos que também são importantes principalmente se falam de câncer você tem que saber a anatomia linfática também daquela região porque isso determina sua ressecção sua ressecção foi bem sucedida ou não em algumas situações então você tem que saber quais cadeias linfonodais qual é a drenagem daquela região daquele segmento que você está operando para saber quais linfonodais você tem que tirar e definir se o paciente realmente tem condições de cura ou não vou falar um pouquinho disso mais na frente então seguindo a anatomia essa é a drenagem linfática do pulmão que para câncer é fundamental a cirurgia auditória que opera câncer que não sabe essa vascularização tem que voltar para o estudo tá certo então você tem as cadeias linfonodais do pulmão que você tem que seguir a cada lombra se você seguir aqui as setinhas você percebe que você tem tudo documentado então cada segmento desse aqui você tem uma vascularização específica então eu sei por exemplo que o lobo inferior ele vai drenar primeiro para o linfonodo que está dentro do pulmão que é o linfonodo 12 depois ele vai drenar para o interlobar que é o linfonodo que está entre um lobo e outro depois ele vai para o linfonodo 10 que é o linfonodo lá depois ele vai obrigatoriamente para a cadeia 7 que é a primeira cadeia mediastinal do lobo inferior ou seja eu sei que eu tenho que abordar obrigatoriamente o linfonodo 7 se você não tem conhecimento na anatomia daquela região você pode não saber isso aí e acabar tirando o lobo você tira o lobo inferior tira os linfonodos aqui de cima deixando esse linfonodo você não fez a cirurgia oncologicamente correta então é uma coisa muito importante a parte linfonodal a sistema linfático daquele órgão que você está operando e aí falando um pouquinho do câncer do estadiamento do câncer de pulmão ou seja como é que você vai definir aquele paciente que é cirúrgico que não é cirúrgico como é que você vai definir esse estadiamento para saber se você realmente tem um paciente cirúrgico ali na mão você tem alguns exames que você vai ter que lançar a mão que vão definir isso para você tanto do ponto de vista de avanço loco-regional quanto a distância que também é importante então como é que a gente faz isso aí normalmente na cirurgia torácica no câncer de pulmão especificamente iniciando com o PET-CT ou com tomografia de tórax ou PET-CT é o exame de escolha no começo da investigação tá certo que a gente vai basicamente vai avaliar o preditor T e o N nessa nessa o descritor T e N nessa avaliação então o que você vai ver primeiro o tamanho do tumor o tamanho do tumor já vai definir muita coisa para a gente os tumores até 3 centímetros são considerados T1 entre 3 e 5 centímetros são considerados T2 tem suas variações suas especificidades ali dentro do estagiamento mas que eu não vou entrar em detalhes que vocês não vão decorar isso e a parte linfonodal também ali loco-regional também é importante você avaliar então os linfonodos hilários negativos ele é um paciente os linfonodos todos negativos ele é um paciente N0 os linfonodos hilários ou intrapulmonares positivos ele é um paciente N1 e se ele tiver linfonodos mediastinais positivos do mesmo lado da lesão ele é um paciente N2 se ele tiver linfonodos mediastinais ou a distância mediastinais contralaterais ou a distância ele vai ser um paciente N3 e aí esse paciente deixa de ser cirúrgico então com avaliação com PET-CT e com a tomografia você já tem algumas indicações se aquele paciente pode ou não ser cirúrgico baseado nessa questão linfonodal e do tumor a broncoscopia também é um exame importante então eu botei aqui um paciente meu inclusive que a gente fez a broncoscopia para mostrar como é que a gente pode ver então aqui você tem uma traqueia normal você tem um pouco de colapso da parede membranosa da traqueia nesse paciente durante a tosse e aí com o aparelho você consegue ver toda a estrutura anatômica por dentro do pulmão aqui eu estou infundindo anestésico tá certo para tentar evitar aquele tuss e aqui você está vendo no bronco intermediário na saída do bronco do lobo superior direito nisso intermediário você tem essa lesão ali endobrônquica que é um tumor tá tá vendo aqui ele então esse paciente foi operado mas pela broncoscopia a gente conseguiu definir que ele tinha uma lesão endobrônquica e aí necessitou fazer uma broncoplastia ou seja a gente saiu tirou tanto o lobo do pulmão quanto toda essa região da árvore brônquica e teve que anastomosar o bronco principal direito né na carina com o bronco intermediário é para preservar os lobos inferior e médio do pulmão direito se não eu teria que tirar todo esse pulmão aqui o pulmão inteiro né se não não fizesse esse tipo de ressecção né broncoastia eu teria que tirar o pulmão direito inteiro para conseguir curar o paciente mas não foi preciso que a gente conseguiu preservar o lobo inferior e médio opa e aí outras técnicas de estadiamento né então você tem a punção aspirativa aí eu já estou falando do linfonodo da parte linfonodal especificamente né o estadiamento ganglionar existiu no começo né foi descrita essa técnica de punção aspirativa transbrônquico ou seja durante a broncoscopia você passava uma agulha fininha pelo canal de trabalho do broncoscópio na região que fica o bronquio na região que fica aquele linfonodo em relação ao bronquio né se você for ver aqui em cima nessa foto os linfonodos eles ficam bem próximos do bronquio né então a ideia era passar um broncoscópio por aqui e com a agulha furar a parede do bronco e coletar material desses linfonodos para tentar estudar antes de fazer a cirurgia para ver se eles são positivos ou não e a partir daí definir se o paciente era ou não cirúrgico ou que tipo de cirurgia seria feita tá esse procedimento especificamente com a punção aspirativa como era feita ele não ele não era ele não tinha uma sensibilidade muito boa porque ele era feito às cegas né então você sabia mais ou menos onde era a região do linfonodo ia lá com agulha jogava agulha e funcionava às vezes você não funcionava linfonodo às vezes você funcionava algum vaso então era tinha um risco de complicação muito mais alto e uma um aproveitamento do exame muito menor né e aí depois chegou foi criado o EBUJ EUS né o EBUJ EUS é basicamente uma broncoscopia com ultrassom na ponta que você consegue ver identificar o linfonodo através da parede do bronco e aí você coloca uma agulha guiada especificamente no linfonodo você consegue ver a agulha entrando pelo linfonodo né funciona mais ou menos dessa forma né você entra com um broncoscopio aqui você tem um transdutor do ultrassom e a agulha sai exatamente na frente desse transdutor você consegue funcionar diretamente aquele linfonodo e aí você consegue estudar esse linfonodo antes da cirurgia pra definir se esse paciente tem alguma cadeia linfonodal mediastinal ou ILA ou intrapulmonar positiva qual seria a cirurgia e se esse paciente é cirúrgico ou não isso é um avanço muito grande na tecnologia relacionada ao câncer de pulmão e mudou bastante a forma da gente abordar o câncer nesse sentido tá o EBUJ ele é basicamente pro pulmão é via traqueal né via brônquica traqueal e o EUS ela é via esôfago essa é a diferença das duas das duas siglas aí uma você vai pela traqueia e brônquios a outra você vai pelo esôfago e fura através do esôfago né por que que existe essa diferença tem alguns alguns linfonodos que você só consegue alcançar via EUS por exemplo linfonodo da cadeia 8 cadeia 9 você só consegue pegar via EUS através do esôfago que tá aqui então são linfonodos mediastinais também que você não vai conseguir abordar via EBUJ o EBUJ pela via brônquica que você consegue abordar praticamente todos os linfonodos então você consegue desde a cadeia 2 cadeia 4 cadeia 7 10 praticamente todas as cadeias mediastinais grande parte pelo menos você consegue via EBUJ e você faz um complemento quando é necessário com EUS para pegar as cadeias 8 e 9 que o EBUJ que o EBUJ não vai conseguir tá quais são as vantagens do EBUJ por prol desse exame desse método ele é menos invasivo do que por exemplo uma investigação cirúrgica que eu vou falar um pouquinho mais na frente tem uma boa sensibilidade 83 a 94% de sensibilidade e especificidade de 100% tá permite avaliação sonográfica dos linfonodos mediastinais que é um outro fator também que você que ajuda a definir se aquele linfonodo é positivo ou não tem uma abrangência da avaliação linfonodal muito grande você consegue abordar praticamente todos e uma incidência de complicações muito baixa abaixo de 1% e existe essa questão do ROSE que é o Rapid On-Site Cytology Evaluation ou seja você consegue fazer a punção e com o patologista na sala ele define seria um exame de congelação mas na verdade é citológico não é não é não é histológico ele é citológico então não precisa congelar ele faz uma avaliação na hora ali bem rapidinho e define se aquele linfonodo dele é positivo ou não isso ajuda na definição se o paciente vai para a cirurgia naquele mesmo momento ou se não vai quais são os contras do EBUZ EOS aparelho e agulha ainda são muito caros pouco difundido no nosso meio você tem que tá chegando mais aparelhos e mais mais formas de você fazer mas isso ainda não é tão difundido assim e depende bastante do treinamento específico do cirurgião do broncoscopista que tá fazendo aquele exame é um exame um pouco mais delicado porque tem a parte do tração envolvida também e aí a outra forma de você ver de você fazer o estadiamento do mediastino do paciente é com a mediastinoscopia e aí você tem alguns tipos tradicional vídeo tradicional ou a mediastinoscopia por vídeo você tem a videotoracoscopia que também pode ser considerada como mediastinoscopia e você tem a vana e a tema eu vou explicar aqui agora um pouquinho sobre esses procedimentos tá a mediastinoscopia é uma outra forma né diferente do ebus de você fazer a avaliação mediastinal né então você passa basicamente um aparelho faz uma servicotomia anterior pequena em cima da fúrcula passa um aparelho que vai dissecando pré-traqueal você vai até os linfonodos dessa região do mediastino qual é a grande a grande desvantagem é a quantidade de linfonodos que a gente consegue abordar né a mediastinoscopia não consegue alcançar tanto os linfonodos quanto o ebus consegue mas qual é a vantagem você tem uma mostragem muito maior né é uma biópsia cirúrgica no ebus você faz uma punção e tira só um fragmento que dão pra fazer citologia basicamente tá na mediastinoscopia você tem material muito mais robusto que dá pra fazer uma uma avaliação com uma quantidade de céus uma quantidade de material realmente muito maior né então você tem aqui esse é o mediastinoscópio normal o mediastinoscópio tradicional que sempre foi usado existe esse mediastinoscópio que é o mediastinoscópio mediastinoscópio por vídeo que permite uma uma visão muito melhor e uma quantidade e uma facilita né você fazer uma amostragem muito maior do mediastino existe a técnica tradicional por vídeo como eu falei né os prós é a amostragem tessidual que é muito mais ampla em termos de volume daquela cadeia que você abordou tá certo é mais barato e ajuda na dissecção para a linfodendectomia durante a ressecção ou seja se você fizer a cirurgia se você fizer a avaliação logo antes da cirurgia você já tem aqueles planos dissecados quando você entrar para fazer a cirurgia realmente é quando for fazer a dissecção do paciente desde que seja obviamente naquele no mesmo momento né na mesma anestesia a sensibilidade também é muito boa especificidade de 100% né quais são os contas ele é mais invasivo porque é uma cirurgia não é só uma broncoscopia tá tem um aumento de morbidade por conta dessa invasividade principalmente no restadiamento mediastinal né ou seja você já tem uma fibrose se você precisar fazer um remediastinoscopia ela tem muito mais potencial de complicação do que do que um ebus e outro contra na verdade que eu acabei não colocando é a quantidade de cadeia de infonodagem que você consegue abordar com o mediastinoscópio né sendo que o ebus você acaba tendo um número de cadeias muito maior que você consegue abordar tá então essa é uma das funções de você entender a anatomia daquele paciente muitas vezes você tem um paciente que precisa abordar uma cadeia X uma cadeia específica do linfonodo e você conhecendo a via que você vai utilizar pra chegar até aquela anatomia pra chegar aquela posição ali você consegue definir às vezes com mais clareza com mais objetividade qual é o como é que você tem que fazer né é outra forma também outro tipo de mediastinoscopia na verdade é a videocirurgia tá vai significa video assist thoracoscopic surgery você passa a câmera de vídeo basicamente e disseca os linfonodos daquela região então permite a linfodonectomia completa daquele lado que você tá fazendo aquela cadeia específica que você tá fazendo você consegue tirar todos os linfonodos daquela cadeia porque você tá com é uma via cirúrgica realmente permite a avaliação das cadeias 5 e 6 que nem o ebus e nem a e nem a mediastinoscopia permitem essas duas cadeias aqui você só consegue acessar via viditoracoscopia né e permite a avaliação concomitante da lesão pulmonar e da pleura porque você já tá dentro da cavidade pleural você consegue acessar tanto o nódulo pulmonar quanto a fazer avaliação da pleura se você já tem alguma doença metastática naquela região né o contra que ela é bem mais invasiva do que a mediastinoscopia e do que o ebus com certeza depende de uma intubação seletiva com aqueles tubos que eu mostrei mais cedo né então depende também de uma profundidade da anestesia e de uma habilidade do anestesista em seletivar o paciente com mais precisão ele avalia infonodos apenas do lado que você tá operando ou seja você não consegue fazer uma avaliação de um paciente N3 por exemplo que tem infonodos contralaterais se você fizer só a vídeo você não vai conseguir definir e ele é limitado por aderências se o paciente tiver história de pneumonia de tuberculose de doenças inflamatórias do pulmão você pode ter um nível de aderência que não permite você acessar por vídeo o mediastino então é outro conta também que você pode ter e existem as super mediastinoscopias que eu tinha colocado ali que é a vâmula e a tenla o que é uma e o que é outra a vâmula basicamente é como se fosse uma vídeo mediastinoscopia só que você vai fazer só que te permite fazer uma linfadenectomia completa daquela região paratraqueal então você vai desde o linfonodos 2, 4, 7, 10 do lado direito e 2, 4, 7 do lado esquerdo você consegue retirar todos os linfonodos daquela cadeia com a visão muito mais ampla e com um volume de material muito maior então você faz realmente a linfadenectomia daquela região a indicação e as vantagens desse tipo de abordagem é um pouco discutível porque na verdade você já vai fazer isso durante a cirurgia então seria basicamente aquele paciente que você quer excluir de uma cirurgia você fazer a vâmula você ter o material do linfonodo sem você precisar entrar na cavidade pleural do paciente sem precisar tirar o nódulo principal mas isso é bem controverso isso é bem discutível a validade disso aí a vantagem que você tem em relação a isso aí e tem lá também seria a transcervical uma uma linfadenectomia mediastinal transcervical estendida em que você pega ainda mais ainda mais cadeias do que a vâmula mas ela é muito mais agressiva aqui tem uma foto da vâmula que você toma basicamente um vídeo mediastinal que você vai conseguir fazer uma linfadenectomia muito mais mais efetiva aqui está a cabeça do paciente aqui está o tórax o externo está aqui isso aqui é a fúrcula então um ombro outro ombro e aqui a temla para você ter uma noção você precisa de um afastador que vai suspender o externo do paciente para te dar campo a incisão é muito maior e você vai ter uma dissecção também mais ampla daquela região mas é muito mais agressiva hoje em dia você não tem aqui no país pelo menos que eu saiba nenhum serviço que esteja fazendo temla de rotina porque realmente é muito mais agressivo do que do que seria o ideal para esse tipo de abordagem a vâmula ainda é feita com alguma discussão se tem benefício ou não mas a temla realmente passa a ser é pouco é pouco feita e aí vamos para o tratamento cirúrgico então do câncer de pulmão como é que funciona a primeira pneumonectomia para vocês terem noção para tratamento do câncer de pulmão especificamente foi feita em 1933 apenas antes disso você não tinha tratamento cirúrgico para câncer de pulmão o paciente não tinha direito a tratamento cirúrgico no Brasil ela só começou a ser feita a partir de 1943 foi o primeiro relato de primeira pneumonectomia feita no Brasil e aí você vai ter que ver a depender do estadiamento os níveis de ressecção a depender do estadiamento do tipo da lesão do tamanho do tumor os níveis de ressecção a ser feita daí vem a principal a principal necessidade do conhecimento anatômico daquela região que está o tumor para você definir tanto a partir do descritor T do estadiamento quanto do N qual seria o T na verdade o tamanho do tumor e a posição do tumor e o N são os linfonodos mediastinais qual seria a melhor cirurgia para aquela região para aquele tumor especificamente então você tem a pneumonectomia que é um procedimento muito mais mórbido muito mais agressivo e com índice de complicação muito maior que pode ser feito existem suas indicações tá certo mas se você puder evitar uma pneumonectomia é aconselhável porque realmente o índice de complicação da pneumonectomia é muito superior ao das outras das outras ressecções então tumores um pouco maiores você tem invasão de hilo invasão de artéria principal invasão de brônquio principal você acaba tendo que fazer a pneumonectomia com benefício oncológico com chance de cura ainda mas com um risco cirúrgico muito maior as lobectomias que você vai tirar ou bilobectomias no pulmão direito obviamente no pulmão esquerdo você só tem dois então se for bilobectomia é pneumonectomia mas no pulmão direito você consegue fazer bilobectomia naqueles tumores que você está pegando mais de um lobo ou seja, lobo inferior e médio ou lobo superior e médio você consegue tirar dois lobos ou um lobo só se for depender da posição e essa é a cirurgia que sempre há muito tempo vem sendo feita como rotina para tratamento de câncer de pulmão é a lobectomia pulmonar que tem o maior benefício oncológico e você com a garantia muito maior de que você conseguiu erradicar a doença por completo eu vou falar mais tarde dos fatores de ressecção dos tipos de ressecção da forma como isso foi feito e a lobectomia é a principal hoje cirurgia do câncer de pulmão porque ela é menos agressiva do que a pneumonectomia muito menos agressiva do que a pneumonectomia e que garante o resultado oncológico adequado pelo nível de ressecção que você está fazendo menores do que a lobectomia você tem as segmentectomias anatômicas ou seja são aquelas cirurgias que vão conseguir dissecar um segmento específico daqueles que eu mostrei mais cedo você vai ter que dissecar tanto a artéria daquele segmento o bronco daquele segmento a veia daquele segmento liberar o segmento todo e tirar só aquela região esse tipo de ressecção está crescendo cada vez mais no câncer de pulmão hoje já tem indicação saiu um trabalho recente inclusive que demonstra que o para tumores menores do que dois centímetros e periféricos do pulmão você tem essa indicação da segmentectomia porque a segmentectomia nesses casos especificamente se assemelha no resultado oncológico a lobectomia então a gente já está autorizado hoje a fazer a segmentectomia em alguns tipos específicos de tumores do pulmão qual é a vantagem da segmentectomia elas levam muito menos tecido tecido pulmonar então você tem mais reserva pulmonar no pós-operatório você tende a complicar menos a cirurgia e você deixa mais pulmão ali para caso o paciente venha a ter outra doença você ainda ter chance de operar aquele paciente sempre lembrar que aquele paciente que teve o primeiro câncer de pulmão ele mantém o fator de risco dele então a chance desse paciente fazer um segundo câncer de pulmão é maior do que a população normal fazer o primeiro então aquele paciente é um paciente que pode ter um segundo pode ter um terceiro câncer de pulmão como acontece não raro acontece no consultório então você preservar pulmão hoje é uma máxima que a gente está tendo que cada vez mais a tendência é essa aqui certo e as segmentectomias não anatômicas que é basicamente a cunha você tirar você não dissecar vaso nenhum e simplesmente tirar o tumor do pulmão essas recepções tem uma indicação muito menor e aí você só vai conseguir fazer elas ou para paciente que tem uma função pulmonar muito ruim não tolera nenhuma recepção um pouco maior ou aqueles tumores muito mas muito iniciais como adenocarcinoma em cito alguma coisa que não tem chance nenhuma de ter disseminação linfática ou hematogênica então você só vai conseguir fazer realmente em casos muito mas muito selecionados ou quando você for fazer só a biópsia do tumor só a biópsia da lesão você não vai precisar tirar anatomicamente que você não vai você não está tentando tratar o paciente de forma completa com a cirurgia e junto com a cirurgia é importantíssima a realização da linfadenectomia radical também concomitante como é que funciona isso a direita nós temos principalmente obrigatoriamente que tirar o linfonodo da cadeia 2R 4R R de direito então cadeia 2 é direita cadeia 4 é direita cadeia 7 que ela é no meio então não tem não tem letra e a 9 10 e 11 9 ainda é mediastinal 10 e 11 já são cadeias intraculmonares já são cadeias que é considerada N1 do descritor N e são cadeias que são recomendáveis você tirar em toda a ressecção que você fizer do lado direito do lado esquerdo são 5 6 que não tem essas 5 e 6 você não tem do lado direito então é 5 6 7 9 10 e 11 você não pega 2E e 4E porque você não tem acesso via esquerda o acesso é muito dentro do mediastino você começa a ter mais lesão de outras estruturas do que benefício na retirada desse linfonodo então anatomicamente você não consegue acessar também as cadeias 2E e 4E do lado esquerdo para você abordar a cadeia 2E e 4E você tem que vir via mediastinoscopia ou EBUIS ou outra técnica falada mais cedo e a necessidade de broncoplastia também acontece por exemplo na broncoscopia que eu mostrei mais cedo aquele paciente teve que ser submetido a broncoplastia eu infelizmente não tenho a foto do pós-operatório mas ele fica com basicamente você tira o tumor tira o lobo daquela região com o segmento de brônquio associado e tem que fazer a anastomose do segmento que está distal no caso dele o lobo inferior e médio no bronco principal para preservar o máximo de pulmão também e aqui estão os tipos de segmento então na segmentectomia você vai tirar um pedaço lobectomia e apneumonectomia o princípio básico é como eu falei a questão da classificação da ressecção o princípio básico da cirurgia oncológica é você fazer a ressecção completa não adianta você existem alguns tipos específicos de tumor que vale a pena você fazer uma citoredução como tumores de ovário alguns tumores específicos você tem esse benefício você tira o máximo de doença possível mesmo que você não consiga tirar tudo e você tem tratamentos clínicos tão eficientes que você consegue ter um benefício muito grande ainda no caso da patologia da oncologia torácica o câncer de pulmão principalmente você ainda não tem esse tipo de definição então você só vai entrar para fazer uma ressecção oncológica se você tiver condições de fazer a ressecção oncológica completa então a gente vai sempre buscar uma ressecção R0 que a gente chama então como é que funciona isso aqui classificação R isso aqui serve para essa especificamente do pulmão do câncer de pulmão mas você tem isso para todos os níveis de ressecção oncológica então Rx não foi possível definir a presença ou não de lesão residual ou seja aquela cirurgia que às vezes tem muita aderência uma cirurgia muito que paciente já múltiplas vezes operado que você tem uma quantidade de uma dificuldade técnica muito grande você não conseguiu definir se você tirou tudo ou não por conta de inflamação por conta de aderência às vezes você não consegue realmente então ela fica classificada inicialmente como Rx a R0 é a ressecção que você vai buscar tá certo então você é aquela ressecção que você sabe que você conseguiu tirar a lesão com margem livre e que você conseguiu fazer uma ressecção uma dissecção linfonodal eficiente e da forma como deveria ser feita de livro né então você conseguiu tirar todas as cadeiras linfonodais relacionadas àquele tumor naquela posição e com a lesão a margem da lesão também negativa tá a R1 você vai ter doença residual microscópica ou seja você vai basicamente você vai sair da cirurgia achando que você fez a ressecção R0 e o patologista vai te desmentir né vai vir na patologia ou com a margem comprometida ou com extensão extracapsular da lesão dos linfonodos ressecados ou seja você tem uma cadeia uma cadeia linfonodal que você tirou que a doença não tá só dentro do linfonodo ela já tem alguma invasão da cápsula linfonodal e isso dá chance daquela lesão ter filtrado a gordura mediastinal que você não tem como definir se você tirou ou não durante a cirurgia você não consegue ver esse tipo de de extravasamento então é uma coisa que você só vai saber depois ou então se você tiver uma citologia do líquido pleural positiva às vezes quando você tá operando o paciente pode ter é normal você ter um pouquinho de líquido pleural tá certo uma quantidade pequena se você coletar aquilo ali mandar pra citologia aquela citologia é positiva a ressecção deixa de CR0 e passa CR1 ou seja ficou algumas células ali microscópicas mas ficou que você provavelmente não tirou e aí infelizmente você não tem como saber disso até chegar a patologia tá e a R2 é aquela cirurgia que você entrou mas que você viu que deixou margem macroscopicamente visível ou seja tem alguma dificuldade técnica anatômica ou qualquer outra outro problema que você simplesmente não conseguiu tirar o tumor inteiro você fez a ressecção mas viu durante a cirurgia que você deixou aquela margem comprometida ou que as cadeias linfonodais positivas não foram completamente ressecadas você não conseguiu tirar todos os linfonodos daquela cadeia você viu que não conseguiu tirar ou então quando você entrou você viu a presença identificou a presença de nódulos pleurais ou pericárdicos que vieram positivos na patologia então as vezes quando você entra você não está esperando você está de novo paciente todo mas você pode encontrar as vezes algum nódulo pulmonar algum nódulo pleural que seja positivo por exemplo e você faz a biópsia durante o procedimento e depois aquele nódulo positivo isso já mostra que tem doença à distância a doença não é mais local então a metástase pleural a pleura parietal ela já é considerada como doença metastática então o nódulo pleural já é doença metastática então o paciente já passa a ser estadio 4 então essa é uma ressecção que é considerada R2 e aí os tipos de abordagem cirúrgica você tem as ressecções abertas que são via toracotomia você tem as cirurgias torácicas vídeo assistidas que são a VATS e a cirurgia robótica que está chegando agora também no nosso meio cada vez mais vai se mostrar ela ainda não tem benefício você ainda não tem comprovação de benefício estatístico ali tanto em relação à parte oncológica ou seja sobrevisa de doença mortalidade essas coisas todas nem quanto benefício cirúrgico específico em relação a vídeo então o tempo de internação costuma ser o mesmo a questão relacionada à dor a ressecção de linfonodos também é basicamente a mesma em relação à cirurgia de vídeo você não tem benefício comprovado mas a tendência é que vem a ter a tendência que a robótica a robótica vai acabando ocupando o espaço da vídeo cirurgia como a vídeo fez com a cirurgia com a torocotomia então basicamente para a torocotomia tem esse instrumento que a gente usa sempre que é o finoqueto a vídeo assistida então você vai passar o trocáter e fazer a cirurgia com incisões pequenas e o robô você tem todo esse aparato aqui a estação ali que você está operando por aqui e o robô está aqui operando com o paciente por cima dele aqui um exemplo de cirurgia aberta então esse paciente aqui foi um paciente que eu operei na minha residência ainda tem alguns eu botei algumas cirurgias aqui da residência então tem alguns que tem o vídeo inclusive não é tão bom mas eu já peço até desculpa mas dá para ver direitinho tudo esse paciente aqui foi uma pleuropidemonectomia foi um paciente que tinha um mesotelioma e a gente fez toda a ressecção toda a ressecção do mesotelioma em bloco ou seja nessa cirurgia você tem que tirar toda a parede torácica preservando as costelas ou seja toda a musculatura intercostal com pleura parietal diafragma pericárdio pulmão e sai tudo isso em bloco é a cirurgia oncologicamente adequada para esse tipo de patologia então aqui você vê as costelas já expostas os espaços intercostais já foram dissecados a parede torácica está sendo colabada para dentro do tórax e aqui já sem a peça já sem o pulmão já sem o todo o material você tem aqui a reconstrução do pericárdio por exemplo está certo com tela aqui desculpa aqui a reconstrução do pericárdio aqui com pericárdio bovino está certo e também a reconstrução do diafragma com tela de marlex e o fechamento depois você vai aproximando as costelas com fio está certo para preservar para fechar para não voltar a fechar o paciente a videocirurgia é outra técnica então você precisa de alguns materiais como por exemplo a torre de vídeo é fundamental o tipo da torre a qualidade da torre varia muito entre os serviços quanto melhor a cirurgia quanto melhor a torre mais fácil fica a cirurgia a evolução disso também foi muito grande eu vou mostrar para vocês a diferença de uma para a outra e algumas pinças que são necessárias também na verdade na videocirurgia a gente consegue fazer algumas cirurgias com pinças normais você tem as pinças normais da nossa cirurgia comum e você tem as pinças biarticuladas que você não tem essa abertura você consegue uma área muito maior que ela continua fina então você só tem abertura nas pontas isso facilita muito a inserção quando você vai trabalhar com essa pinça é bem mais difícil de você operar do que com uma pinça uma pinça ou uma tesoura dessa aqui os afastadores de incisão então para facilitar seu acesso também é um material também que é de baixo custo que ajuda bastante ele fica mais ou menos assim então você faz uma incisão muito menor do que uma torocutomia que seria mas com um afastador você consegue ampliar a pele isso aqui consegue dissecar mais fácil consegue trabalhar mais fácil para aquela incisão precisa dos grampeadores cirúrgicos também que são os grampeadores eles basicamente costuram de um lado e do outro e cortam no meio para separar as estruturas com uma facilidade muito maior os bisturis as energias na verdade os sistemas de energia que a gente chama esse aqui é um bisturi harmônico endoscópico e você tem o bisturi bipolar também endoscópico facilita bastante a dissecção linfonodal das estruturas ali do mediastino você tem uma quantidade uma chance muito menor de causar lesão em outras estruturas que estejam do lado lembrando que toda vez que você está operando no mediastino na hora da linfodonectomia você tem isso muito claro você tem outras estruturas do mediastino ali que são nobres então você trabalha sempre com coração do lado do átrio do lado artéria pulmonar veia pulmonar a horta o carote da subclávia tem uma série de vasos ali que são de altíssimo fluxo que tem um potencial de gravidade de uma lesão muito grande então você tem que trabalhar da forma mais segura possível porque uma lesão ali normalmente é caótico e você tem um trabalho muito grande para conseguir consertar uma lesão dessa aí então tem que ser bem são dissecções normalmente muito anatômicas muito muito criteriosas e você tem também que são outro material especial que precisa que você pode utilizar também são sacos extratores que para você tirar a peça de uma incisão pequena muitas vezes é muito difícil são estruturas grandes que você está tirando lá de dentro às vezes são tumores grandes então para você conseguir tirar às vezes o saco extrator ajuda bastante nesse trabalho aqui um exemplo de robótica existem tecnologias novas hoje que são bem interessantes então por exemplo a marcação dos nódulos pulmonares muitas vezes você tem na cirurgia por vídeo na cirurgia robótica você tem uma coisa que é peculiar que você não tem mais a palpação da estrutura antigamente na toricotomia você bota a mão lá você palpa o pulmão e você sente o nódulo com a ponta dos dedos na vídeo cirurgia na cirurgia robótica você não consegue sentir o nódulo então tumores muito pequenos nódulos pequenos você não consegue achar muitas vezes durante a cirurgia o que a gente faz a gente faz uma marcação antes na tomografia a gente leva a paciente para a tomografia funciona aquele nódulo guiado por tomografia e na vídeo você consegue fazer algum tipo de marcação mas na robótica especificamente você tem essa tecnologia você joga uma substância do lado da lesão preenche aquela região da lesão ali com essa substância que quando você aperta um botão durante a cirurgia lá na robótica ele muda o filtro que você enxerga a cirurgia e ele te dá uma coloração flosforescente na área que você marcou então você consegue fazer a ressecção sem precisar abrir a peça sabendo exatamente a margem que você está levando daquela região isso aqui para biópsia de nódulo é fantástico você não precisa mais palpar e você tem mais segurança que você está tirando realmente na zona certa com margem segura em relação àquilo ali aqui tem alguns exemplos de cirurgia então essa aqui foi uma lobectomia superior esquerda tem algum tempinho essa cirurgia então a qualidade do vídeo não é a melhor do mundo mas dá para vocês terem a noção mais ou menos da dissecção e da anatomia daquela região do lobo superior esquerdo então a paciente fumante com o nódulo do lobo superior esquerdo que foi para a cirurgia fez a avaliação para a operadora toda ela era uma paciente cirúrgica não tinha mediacino positivo você via que já tinha uma bolha pulmonar por exemplo aqui nessa região do lobo superior esquerdo também fez o diámetro clínico sem outras alterações a função pulmonar era adequada então ele foi para a cirurgia paciente colocado em posição lateral então o tórax vai ser operado para cima paciente em intubação seletiva está vendo aquele tubinho ali que eu mostrei mais cedo a torre de vídeo posicionada sempre posterior ao paciente das ressecções e a gente vai para a ressecção aqui então a marcação das incisões antigamente eu fazia basicamente com três incisões hoje em dia eu só uso duas tem gente que ainda usa três tem gente que só usa uma isso vai muito isso é muito do gosto e do conforto do cirurgião com aquela com aquela técnica específica você não tem nenhuma vantagem ou desvantagem em relação a você adicionar ou tirar uma incisão da sua cirurgia você não acrescenta dor não acrescenta nenhum tipo de morbidade a mais porque estatisticamente é insignificante é basicamente conforto realmente para o cirurgião com aquela técnica com aquela quantidade de portais para ele trabalhar e aqui está a cirurgia então tinha algumas aderências pleuro pulmonares que foi sendo desfeita aqui está o hook que a gente usa o bisturi elétrico na época não tinha a gente não tinha disponibilidade de de bisturi harmônico nem energia nenhuma então aqui você tem o pulmão sendo afastado as veias pulmonares para o lobo superior aqui você no lobo superior você tem no lobo superior esquerdo você tem basicamente duas veias a veia da língula que está aqui e a veia do cúmen o cúmen tem dois segmentos então na verdade ela é uma veia só que ela está aqui dentro dessa gordurinha que vocês vão ver daqui a pouco ela é dissecada mas ela tem uma ramifucação para dois outros dois outros subsegmentos que é o segmento posterior e o anterior do lobo superior esquerdo então ela tem dois tem uma subsegmentação da veia então nesse caso a gente vai dissecando liberando a gordura a dissecção normalmente é com cautério depois a dissecção romba aqui o pulmão afastado aqui já está a cissura lobo inferior e lobo superior aqui está separando o restinho da cissura aqui a artéria pulmonar para o lobo inferior que está vindo para cá sendo liberada aqui para ganhar espaço para fazer a dissecção vascular essa região aqui às vezes sangra um pouquinho tem algumas artérias brônquicas aqui que dão um pouquinho de trabalho algumas vezes não é sempre mas algumas vezes dão aqui a gente já está dissecando essa estrutura já é o brônquio do lobo superior esquerdo e aqui o brônquio e aqui a veia então fazendo a separação entre o brônquio e a veia do lobo superior aqui uma parte da veia a veia do cume e a veia da língua e aqui já tem a tentativa de passagem da pinça para terminar a dissecção para conseguir separar das estruturas de trás aqui que vai permitir a passagem do grampeador tá certo então normalmente a gente coloca depois de secada a gente coloca um fiozinho ali para aqui está o cume e aqui vocês vão ver depois passando para a língua também a veia da língua e aí depois a passagem do grampeador e é o grampeamento você vê que ele grampea de um lado grampea do outro e corta aqui ainda sobrou uma veiazinha que acabou tendo que botar um clipe que ficou um residual ali uma variaçãozinha e aí pronto aqui já está a dissecção de uma das artérias esse caso especificamente vocês vão ver eu falei ainda mais cedo o lobo superior esquerdo tem mais variação anatômica vascular em termos de artéria então o lobo superior esquerdo pode variar de duas três normalmente três até sete artérias pulmonares para aquele lobo especificamente aqui a gente está dissecando a primeira artéria que é a artéria da língua por dentro do hilo então aqui está a artéria para o lobo inferior o lobo inferior está ali aqui a artéria da língua então já passando o grampeador aqui para fazer a ligadura dela eu passo o grampeador ele vai grampear e cortar certo o grampeia grampeia e corta e aqui já separado a gente como a gente sabe agora que os outros vasos estão por trás do brônquio esse aqui foi o primeiro vaso que apareceu para a gente então a gente tirou para a gente ter acesso ao brônquio que ele estava mais para baixo do brônquio os outros vasos pulmonares as outras artérias pulmonares a gente sabe agora conhecendo a anatomia que eles vão estar por trás do brônquio então o próximo passo agora em vez de seguir fazendo as artérias é se voltar para o brônquio liberar esse brônquio e você fica depois de frente com a artéria pulmonar com mais segurança então aqui o brônquio dessecado se você for ver aqui está o brônquio do lobo superior o brônquio da língula e o brônquio do cúmen que é a soma do lobo superior do segmento posterior com o anterior então o brônquio já dessecado aqui vai ser passada o grampeador da mesma forma e aí você tem aqui opa peraí 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 ok então aqui você vai ter o brônquio ligado e aqui agora completando a dissecção das artérias pulmonares você tem outra artéria pulmonar aqui e depois aqui você vai ficar com as últimas artérias aqui na mão está vendo já praticamente dissecadas onde você vai passar só o grampeador e vai passar esse linfonodo aqui que eu tinha comentado mais cedo é o linfonodo número 12 que ele é o interlobar tá então você não precisa tirar ele na hora que a patologia depois pode ver mas você tem que saber que ele está ali e aqui está a peça aqui a gente já improvisou não tinha saco extrator a gente improvisou um saco extrator na hora usando uma luva preso numa pinça e a peça foi essa aqui então aqui tem um lobo superior esquerdo todo e que vai para a patologia a língula é língula por conta disso aqui ela parece realmente uma línguazinha tá vendo aqui essa outra cirurgia essa é bem mais recente você vê a qualidade do vídeo como é completamente diferente você tem uma uma visualização muito melhor das estruturas um detalhamento muito melhor então foi uma pirâmidectomia ou seja uma segmentedectomia anatômica da pirâmide basal esquerda como eu falei mais cedo o lobo inferior ele tem dois grandes segmentos que é o segmento superior que é esse aqui que sobrou e a pirâmide basal que era o segmento que estava preso a esse segmento opa esse segmento superior que já está dissecado aqui então vendo aqui agora essa foto ficou bonita porque você tem a veia do lobo inferior inteira que é essa aqui você vai ter o segmento superior do lobo inferior que está aqui o segmento da pirâmide basal que está aqui dissecado e ligado tá isso aqui da veia do bronquio você vai ter aqui o segmento da língula que está para cima voltado para o lobo que restou tem o segmento do cume que vai estar por trás desse outro segmento aqui o segmento da segmento 6 o segmento do segmento superior do lobo inferior esquerdo e o segmento da pirâmide basal que também está ligado e a mesma coisa a artéria o segmento da língula as artérias do cume estão aqui para trás você vai ter a artéria do segmento superior e a artéria da pirâmide basal você vê que cada segmento você tem um correspondente anatômico tanto arterial quanto bronquio quanto venoso então é importante você saber inclusive a posição que cada segmento desse está e cada componente desse está porque muitas vezes você precisa ou fazer a veia primeiro para depois fazer o bronquio fazer a artéria ou fazer a artéria depois fazer o bronquio fazer a veia dependendo da posição que você está operando e do segmento que você está operando a estratégia e a ordem de ligadura são diferentes então você tem que ter um conhecimento anatômico significativo dessa região que você está operando esse aqui na verdade é um acidente arterial vocês tem a noção do risco da cirurgia por vídeo você com o tórax aberto na toracotomia você tem um acidente arterial um pouco mais fácil de você resolver você bota a mão ali segura com a mão e resolve ele de uma forma mais fácil quando você está por vídeo muitas vezes você não tem essa essa condição de agarrar a estrutura que você lesou de uma forma mais efetiva então essa aqui foi uma lesão tem um tempinho já também que é a lesão que eu tinha gravada então aqui durante a dissecção também era um lobo superior esquerdo durante a dissecção vascular então aqui já está a veia ligada aqui se você for ver aqui já tem a veia pulmonar do lobo do lobo superior esquerdo ligada e você está a gente está dissecando aqui a artéria já e aí durante a dissecção vocês vão ver o que aconteceu está dissecando e aí olha o fluxo de sangue o jatinho de sangue pequenininho a quantidade de sangue que poucos segundos já tomou conta do campo então rapidamente ele enche o campo pronto e aí a gente conseguiu nesse caso a gente conseguiu controlar por vídeo de uma forma tranquila o importante nesses casos é a tranquilidade você sabe qual é a anatomia você sabe por onde você vai resolver isso é o grande negócio de você ter conhecimento da anatomia da região você saber exatamente o que você está fazendo como você vai resolver cada tipo de complicação que você pode ter naquela região então nesse caso a gente conseguiu controlar por vídeo você vê que apesar da quantidade o fluxo de sangue que sai é muito alto mas a gente conseguiu campear e resolver às vezes não dá às vezes a gente tem que abrir o paciente correndo porque realmente não conseguiu fazer o controle da lesão por vídeo mas na maioria das vezes é possível fazer esse controle por vídeo mesmo então foi mais ou menos isso não sei se foi o que vocês queriam realmente foi perfeito eu acho que assim esclareceu muita gente em todos os quesitos e a gente tem umas perguntinhas se o senhor poderia responder claro claro a Maria Fernanda ela perguntou nódulo e tumor é a mesma coisa? tumor tumor na verdade é uma classificação mais geral tumor é qualquer tipo de tamanho é uma lesão que está lá no pulmão dentro de tumor você pode ter mágico é nódulo nódulos são lesões abaixo de 3 centímetros por definição e tumor é uma lesão e massa é assim isso é uma definição definição realmente não tem nada específico mas é como se classifica nódulo e massa tumor é qualquer lesão que esteja no pulmão perfeito a Camila perguntou agora como os segmentos são visualizados durante uma segmentomia como discernir os segmentos vizinhos anatomicamente pronto primeiro primeiro passo é vascular vascular e brônquico na verdade via aérea você vai dissecar primeiro você tem que saber qual é a anatomia daquela região e a gente vai começando a cirurgia exatamente por aquela parte por aquele vaso ou aquele brônquio que você está objetivando ligar então quando você vai seguindo a estrutura seja vascular seja brônquica ele vai te guiando para aquela região do pulmão que está o segmento e durante depois da da dissecção depois que você liga existe uma forma de você definir do parênquio a pulmonar o que é o segmento como o lobo o lobo inferior você tem o segmento superior e a pirâmide basal não existe uma linha dentro do parênquima mostrando o que é segmento superior o que é pirâmide basal mas a gente pode aproximar isso aí com a técnica que a gente pode como o brônquio já está ligado a gente pode pedir para o anestesista ventilar aquele pulmão e quando ele ventilar como o brônquio do lapirâmide por exemplo nessa cirurgia que eu mostrei já estava ligado quando ele ventila ele vai ventilar só o segmento superior do lobo inferior então vai encher de ar e aquele resto do pulmão vai ficar vazio então ali eu sei qual vai ser o limite entre um segmento e outro mas isso na verdade é no final da cirurgia quando você vai tirar a parte do parênquima na dissecção vascular você vai seguindo a anatomia e você sabe qual é a segmentação você tem que saber exatamente qual é a segmentação daquela estrutura que você está dissecando quantos ramos vai ter quando você vai dissecando por exemplo lobo inferior você vai dissecando ali você sabe que tem um tronco principal você vai ter que ter uma veia saindo para a pirâmide e uma veia saindo para o segmento 6 obrigatoriamente a primeira bifurcação são duas só e aí para a pirâmide depois eu sei que vão ter mais três bifurcações para o segmento superior não vai ter mais nenhum então você vai ter que seguir essa anatomia que você tem que conhecer previamente perfeito eu acho que deu para esclarecer todas as dúvidas ninguém colocou mais nada no chat mas é isso eu queria agradecer foi excelente foi muito bom mesmo você trouxe esses casos que fez ampliar mais a nossa visão e é isso obrigado beleza beleza disposição obrigado pelo convite tchau 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 gente tchau 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 tchau